Fala rapaziada, que é o louco do Machado de novo, agora vou ter um desafio duplo. Thomas e Paulo, Paulo fez 58 pontos, galera, vai ser difícil. Então, vamos lá, like nesse vídeo que vai ser demais. Louco do Machado! Valendo! Louco do Machado! Louco do Machado! Sou humano, rapaziada, eu acho que vou ganhar isso. Vai! 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 Vai!